A No Meio de Portugal Uma terra de encantar Difícil a ver igual Maravilha natural Que nos convida a sonhar A seus pés correm dois rios Que a olham extasiados No inverno são tão frios Mas no verão que belos rios Deixam-me todos encantados Constância, linda princesa Presa por tão grande encanto Cheia de graça e beleza És tão linda e eu te quero tanto, tanto Tuas margens, ribeirinhas Convidam a passear Tuas fradas são tão fresquinhas Das tardes pelas noites para amar Constância, minha constância De viver sempre contigo Vivo, mas perdi a esperança Do meu sonho de criança Mas deixar-te não consigo Deus deu-me para nascimento Lugar privilegiado Entre amor e sofrimento Vou perdendo o meu alento Fica contigo o meu fado Constância, linda princesa Presa por tão grande encanto Cheia de graça e beleza És tão linda e eu te quero tanto, tanto Tuas margens, ribeirinhas Convidam a passear Tuas praias são tão fresquinhas Das tardes pelas noites para amar Constância, linda princesa Constância, linda princesa Graça e beleza És tão linda e eu te quero tanto, tanto Tuas margens, ribeirinhas Convidam a passear Tuas praias são tão fresquinhas Das tardes pelas noites para amar Das tardes pelas noites para amar Lindas noites, belas serões ao luar Lindas tardes, belas noites para amar